É tipo iPhone, descarrega, ela não trava Eu entrego o beat errado Erro no beat, mas não erro minha palavra Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gato só brilhando flash Mata o cigano do trevo Mata o cigano do trevo A mesma caneta que faz poesia A mesma caneta que assina o cheque Mata o cigano do trevo Mata o cigano do trevo Vô, 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 vô Satisfação, Batalha da Leste Novamente, boa noite para geral, certo? Boa noite, três Então vamos lá, ei, 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 ei Mata o cigano do trevo Dois, um, rima Três, dois, um, e é rima, meu parceiro Cê tá ligado que agora eu te ensinei Eu até posso até mudar o ditado Quem tem cego até pode virar o rei Só que não, eu faço a minha rima Por isso, mano, que agora esse que é o açoite Quem é cego vai virar rei No seu caso você é só metade Você é só bobo da cor, te fechou Só pra começo de conversa Seu pensamento pequeno me estressa Fruta, você tá ligado que pra fazer o corre Virar vai ser de peça em peça Só que eu não vou pedir a votação Cê tá ligado que eu não desespero Então melhor você aumentar seu nível Causa pro trário vai levar dois a zero É mim agora, cê foi fraco Por isso eu te ataco Vai vendo truta Que agora eu tô forte Realmente fui bobo da corte Mas hoje eu decidi Ser o rei do corte Acabou Vai virar meu pescoço Vai virar cancaça Vai ficar o poço FL mostra pra você que tio Eu já conheço o fundo do poço E no fundo do poço Eu vi que nada me estraga No fundo do poço Que eu fiquei sozinho Que eu pensei bem Me hidratei com água Fala pra mim O fundo do poço é ruim Fala pra mim Essa é a raça No fundo do poço você tem água No mundo afora se só vê cachaça Tio FL já te mata Isso de zapata eu não espero Não nasci pra tomar de dois a zero Vai barulho pra matar a família Certo, ideia mil graus Da forma que foi Repai, começou FLP respondeu Muito barulho pra cima De quem gostou do Depan Faz o FLP Certo, vamos pra segunda então Não, a FLP vai começar Depois vai responder E que é batalha doido Então o quê? Sabe o geral Levanta Vem DJ Medusa Marcha Vem Vem Uou 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 Quero ver matar ele 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 Re, 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 re Demorou, 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 demorou Mata ele, caralho Uou Uou FL nunca ramelou Ponto de visão É nessa que é nessa pista Porque o novo ponto vai ser novo ponto de outra vista Que você olha de lá Você enxerga a estação Se você anda de lá Você enxerga a radião Se me enxerga daqui Hoje eu sou seu inimigo Mas se olha no meu olho É certeza que leva um pau Segura o PA Segura o PA Demorou, 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 demorou Então vamo lá Eu já percebi que você foi fraco Na minha frente virar indigente Deu pra ver FLP Você não tem pra eu ceder Não é gente da minha gente No primeiro round você veio todo afobado Falando que você andou no pouso Se hoje eu piso de calabase É porque eu andei no calabouço Tá entendendo como é que se faz o freestyle, parceiro? Eu vou te mostrando agora o conceito de ser verdadeiro Ele pode até tomar uma água Na improvisada A voz falta Só que a disposição não E cê toma a levada Você pode tomar a sua água Só que rima na que eu implico Eu já passei pelo deserto Então hoje eu que vou molhar o pico Tá entendendo? E agora eu faço de improvisação Ele não é cria e nem criado Hip hop isso não é nem criação Terceiro 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 Vem Medusa Mas seta Solta o bicho Solta o bicho Quero bem matar ele Quero ver matar ele Quero humым matar ele Hey, 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 hey Que negócio Quero hum wanttabe Quero humm matar ele Hey, 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 hey Who, 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 who? Satisfação novamente Eu já percebi que você foi fraco, como eu já falei Rimando com você eu nem fico Quando você rima, você só fala o que te convém Você só tá olhando pro seu umbigo Por isso que rimando eu tô mais ativo E dessa batalha eu já desativo Cria criado e criação Só tá faltando você ser criativo Realmente, você já é inteligente É fiel pra mandar sua proposta Realmente, eu me preocupo com o meu umbigo Porque eu sei que Deus tá olhando nas minhas costas E agora você vai pra poça E quando que eu tava no fundo do ponto Foi quando eu dei mais valor pra poça Só que você tá no território brazuca Então eu acho melhor prestar atenção na cuca Que hoje o ferro que cutuca sua nuca Jô, você tá entendendo? Ô meu parceiro, essa daqui que é minha casa Você pode até tá olhando pra suas costas Só não esquece de proteger as suas asas Não, não, é na nuca Sem maldade, tio Agora fica de molho Malandro de verdade Se você fosse maloqueiro Se quisesse me matasse Eu olhava dentro do olho Eu não mato nas costas não Entregou um bicho errado Seu pimpolho Só que eu sou correria Correria de verdade Te olhar no olho Reconheço o outro Eu não vi nada no seu Por isso mesmo que agora você se perdeu Quem ganha a batalha aqui sou eu FLP hoje você perdeu Minha zima é tipo iPhone Descarrega ela não trava Eu entrego o beat errado Erro no beat, mas não erro minha palavra Fica no chão Tá ligado que FL vai ser o corró Posso ser digno de tudo Mas inimigo não é digno de dó Não é digno de dó Só que você fica só Sinceramente a sua vida não tá turva Ele tem o papo reto Minha palavra que faz efeito E seu papo que faz curva Tá ligado meu parceiro que agora eu vou falar Não adianta você tentar Porque na batalha a sua futela eu vou curvar Cê na curva ou cê na reta Eu sempre acelero Nunca espero tentar atrás FL sempre te mostrou Que eu nunca fiz o jazz Eu fiz trap, mas pra você é jazz Então pega, me solte o Sem maldade Agora você deu caô Na curva acelerei Você freou E foi na curva desse S Que você se sabotou Tá sincero hoje hein família Tá ligado Da forma que foi Depay começou FLP respondeu Muito barulho pra quem gostou Da zima do Depay Barulho pra zima do FLP FLP Próxima fase Muito barulho pro Depay Amém Amém Amém